Eu tive um atleta agora, a Jessica fez duas competições fora e fez uma agora nas duas competições fora eu deixei ela mais condicionada só que eu senti que o glúteo deu uma leve murchada eu falei, agora eu vou te deixar um pouquinho mais cheia vai sobrar uma camadinha leve de água mas o glúteo vai estar mais preenchido e foi de fato o que aconteceu só que no line não era bem isso que eles queriam então é tentar acertar aos poucos, entender qual vai ser o line entender as meninas que vão estar lá entender quem são os árbitros inclusive, porque querendo ou não os árbitros também tem gostos diferentes por exemplo, você pega o Tyler arbitrando o Tyler gosta das meninas mais hard tanto o biquíni quanto o Elnos ele sempre avalia bem as meninas que estão mais densas, estão mais secas já se você pega, por exemplo, a Sandy ou o Steve ou até mesmo o Tamer eles tem uma preferência para as meninas menos hard entendeu? então até saber o árbitro depende do gosto do árbitro que vai estar no dia basicamente olha as wellness aí top 4 da wellness pô cara, bota o top 5 para a Julia aparecer não é? não é porque é porque no normalmente eles estão fazendo assim agora estão trabalhando com as 4 aí depois o restante o restante tem que ser o loiro é, o biquíni vermelho também as 3 biquíni vermelhas estão de vermelho aí deixa eu te falar deixa eu te falar tem motivo para isso mas que negócio agressivo que você falou e porque o loiro combina muito com o biquíni vermelho entendeu? todas elas, todas as 3 a Fran, a Isa e a Angela elas tem uma tonalidade de pele muito parecida todas elas com toda certeza combinam muito bem com o vermelho e o loiro dá um toque final e o treinador tem que saber avaliar isso na hora de trabalhar com o atleta quadríceps da Angela saltando para fora saltando para fora ela não tem um glúteo tão pontudo ali e aí por exemplo o Arthur pode ter julgado dessa maneira ela não tem um glúteo tão engota como a Fran e a Isa mas ela está com um quadríceps que está compensando e aí na balança ela está melhor nisso e pior em outra coisa e é por isso que a Isa talvez tenha ficado em terceiro e a Fran em segundo nossa, mas a Fran foi perfeita aí né não dá, não acha não tem como mano você achar um defeito na mulher pelo menos nesse campeonato não tinha nessa comparação nessa comparação não tem você procura você procura e não acha até o leigo fala não é destacado você procura e não acha não tem ponto fraco você não consegue achar um ponto fraco específico ela tem exatamente tudo que a Welner precisa ter realmente o glúteo ali fechado né e aí ela tem uma coisa que se vocês pararem para prestar atenção nenhuma das três tem nenhuma das outras três tem se você olhar bem ali para o posterior posterior de coxa dela você vai ver que ela é a única que está com o posterior divisão bem certinha entre oposição medial e oposição lateral as outras não tem e isso é algo que eles pedem foi algo pedido para a Julia eles querem ver essa separação de posterior entendeu? só que eles não querem uma separação extrema não ficar meio body não ficar meio não é aí que está então é muito louco isso porque se ficar se passar disso aqui vai virar um posterior de body é uma linha tênue é uma linha muito tênue você tem que saber exatamente onde você tem que deixar a clota uma linha extremamente tênue que você passar um pouquinho daí vai começar a fibrar aí fudeu entendeu? então é um ponto específico ali inclusive se tiver alguma foto da Ju de costas aí vocês vão ver que ela tem isso também né? que foi o que foi julgado depois é uma linha muito específica que se ela passasse do ponto mais um pouquinho cara no condicionamento mais um pouquinho ela estaria provavelmente estaria condicionada demais e aí ela não teria ficado em primeiro e aí como ela estaria condicionada demais ela ficaria ali jogaria ela para para terceiro ou quarto e as outras meninas que estariam menos condicionadas nessa região como seriam a maioria elas estariam como as principais o padrão aí quem é o padrão? eu concordo com o Tami não existe um padrão? naquele momento foi a Fran que tinha menos ponto fraco não tinha como avaliar o padrão é esse aqui não ela tinha menos ponto fraco naquele momento específico nesse ano vamos ver se ela tem algum ponto fraco ou não e a Isa Pereira bem parecida muito parecida só que tipo ela parece bastante nos inferiores olha lá a Júlia com o que eu falei com o corte no posterior cadê a coque aqui é do meio é mais alto realmente corte lá do posterior então eles pediram isso nos outros campeonatos o Tyler falou qual que é a Júlia do meio ali do lado esquerdo ela vem cortando lá de cima vem separando lá de cima o Tyler falou inclusive tá bem aqui o Tyler falou que em Ohio ele falou no Olympia você veio com o posterior mais seco então eu quero que você traga isso de novo entendeu os cara pegam no detalhe o cara tem memória de elefante tô falando é por isso que eu tô dizendo os caras que estão sentados ali eles sabem o que eu tô falando o cara vai lembrar que no outro campeonato não e se eu te falar que não foi só ele que disse isso dos cinco hábitos que a gente pegou feedback quatro disseram a mesma coisa eu preciso de você mais densa na região posterior e no abdômen foram extremamente específicos o único que não falou disso foi o Steve que é o que faz o New York Pro ele falou eu quero sua perna maior foi o único ponto que ele disse a gente ainda tentou cavar mais superiores linha de cintura ele falou não perna mas isso não perna o Steve ele só fica abaixo do Jim do Jim Manuel ele é o é basicamente ele é um dos dos casca-grossa ali mas por exemplo quando entra as categorias femininas ele sai do central e quem entra acende aí fica mas é ali o Tyler ali são eles dois que o e quem entra 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 Obrigado.